Fala, turma da Escola de Números! Belezinha? Professor Tiago Araújo na área, trazendo mais uma questão comentada do vestibular PAES, o vestibular tradicional da Universidade Estadual do Maranhão. Então, você que vai prestar o vestibular na UEMA, é importante que você conheça o estilo da prova, como é que a prova vem de matemática, é importante que você tente resolver todas as questões e é importante também você ver as questões sendo comentadas e aumentar o seu repertório. Se você não for fazer o vestibular da UEMA, mas for fazer um outro vestibular, ENEM ou qualquer outro tradicional, você também é bem-vindo aqui nesta série de resolução de questões, para que você aumente o seu conhecimento, aumente o seu repertório. Belezinha? Então, como eu já sei que você sabe que terá sucesso resolvendo questões e com certeza essa playlist, essa série vai lhe ajudar bastante, vai logo deixando aí o seu like, é super importante para nos ajudar aqui no canal, para que a gente possa estar continuando respondendo questões da UEMA e também preparando listas, playlists de outros vestibulares, belezinha? Também não se esqueça, se inscreva aí no canal, participe aqui da família Escola de Números, vai ser um prazer estar recebendo vocês. E, qualquer dúvida, coloque nos comentários, belezinha? Compartilhe com seus amigos e vem comigo, vamos arrebentar aqui nessa questão. Então, segunda questão, o EMA 2008, segunda fase. Uma questão subjetiva, belezinha? Então, vamos lá. O Maranhão terá, na colheta 2016 e 2017, um aumento significativo na produção de grãos, segundo o sexto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, sobre a safra agrícola anterior. Com isto, o Estado volta a ser o segundo maior produtor na região do Mato Piba. De acordo com o levantamento da CONAB, dois fatores contribuíram para esse aumento. Primeiro fator, a ampliação da área plantada, saindo de 1,420 milhão para 1,655 milhão de hectares. E, o segundo fator, a produtividade, que passou de 1,748 quilos por hectare na colheita anterior, para 2,825 quilos por hectare nessa colheita. Esses fatores são explicados tanto pelo uso de novas tecnologias, quanto por uma queda nas perdas, já que a safra passada foi marcada por um período de seca mais intensa no Estado. Com base nesses dados, calcule a quantidade de grãos prevista em toneladas para a colheita 2016-2017. Beleza. Quais são as informações importantes? Primeiro, o primeiro fator diz o seguinte, que a ampliação da área saiu de quanto? Saiu de 1,420 milhão para 1,655 milhão. Ou seja, a previsão é esta aqui, 1,655 milhão de hectares. E a produtividade saiu de 1,748 quilos para 2,825 quilos por hectare. Então, olha só, você quer saber o seguinte, qual é a pergunta da questão? Calcule a quantidade de grãos prevista. E aí é muito importante, em toneladas, para a colheita 2016-2017. Observe que o fato de pedir em tonelada, e aí eu vou destacar aqui tonelada, dá um detalhe a mais nesta questão. Por quê? Porque você tem aqui os dados sendo dados em quilo. E aí vai ser necessário que você faça uma pequena transformação. Então, primeiro, quantos quilos por hectare nós teremos nesta próxima colheita? Então, vamos lá. Solução. E aí a gente vai começar lembrando o seguinte, que 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. E aí a gente vai ter que transformar 2.825 quilos para toneladas. E eu vou te mostrar aqui uma dica massa. Então, você quer transformar 2.825 quilos em toneladas. Então, você vai escrever o próprio número aqui. 2.825 toneladas. Está correto? Ainda não. O que você precisa fazer? Como 1 tonelada equivale a 1.000 quilos e você quer transformar de quilos para toneladas, o que você vai fazer? Você vai deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, toda vez que você quiser transformar de quilo para tonelada, você vai deslocar a vírgula que está aqui no final, 3 casas para a esquerda. Ou seja, o que você vai ter aqui? Você vai ter 2,825 toneladas. Belezinha? Então, a gente já sabe quantas toneladas foram produzidas por hectare. E aí você tem 1,655 milhão de hectares. Ou seja, cada hectare você produziu 2.825. E o que acontece? Nós vamos fazer uma pequena multiplicação. Mas antes disso, o que acontece quando você tem a palavra milhão? Então, nós temos aqui 1,655 milhão. O que quer dizer essa palavra milhão? Toda vez que você for trabalhar com esta forma de escrita de um número, misturando números com a parte escrita, você vai ter que ter um cuidado. Esse milhão quer dizer o quê? Que você vai ter que multiplicar por quanto? Por 1 milhão. E multiplicar por 1 milhão é fazer o quê com a vírgula? É deslocar a vírgula 6 casas para a direita. Desta forma, nós vamos fazer o seguinte. Essa vírgula vai ser deslocada a 3,6 casas para a direita. E aí nós já temos 3. Falta mais quantas? Mais 3 para formar as 6. Vou acrescentar aqui mais 3 zeros. 1,2,3 e essa vírgula vai ser deslocada a 1,2,3,4,5,6 casas para a direita. E aí nós teremos o seguinte resultado. 1.655.000 hectares. E aí pronto, eu já sei as informações. Eu já sei o que eu preciso aqui, quantos hectares eu tenho. Eu já sei quanto é que eu tenho aqui por hectare. Então, isso aqui é tonelada por hectare. Então, eu já sei também. E aí vamos fazer apenas uma multiplicação bem simples. Nós vamos multiplicar aqui quantos hectares nós temos agora, que é 1.655.000 hectares, vezes a quantidade de toneladas que nós temos por hectare. 2,825 toneladas. Desta forma, nós vamos encontrar o quê? Multiplicando estes dois números, nós vamos encontrar o resultado de 4.675.375 toneladas. Então, está aqui a nossa resposta. Belezinha? E aí a gente vai só concluir a nossa questão. E aí nós temos a quantidade de grãos prevista é de 4.675.375 toneladas. Então, 4.675.375 toneladas para a colheita de 2016-2017. Belezinha, galera? Então, antes de começar esta questão, é importante que você leia com calma, veja as informações, belezinha? Então, vamos ficar fera, galera. Vamos responder muitas questões aqui e fazer a sua aprovação ficar cada vez mais certa, beleza? Então, galera, muito obrigado. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos esta aula, siga a gente lá no Instagram. Valeu, um forte abraço, bons estudos e até a próxima questão.